Moço, o cara levou nós lá pro Shop Brama, a conta deu uns 500 reais E tu acredita que o cara deixou a gente lá rodado, esse safado, esse índio safado? Dá uns pega naquela mina, já há um tempo ele queria Era mulher de esquema, ficha dela ele sabia Pediu pra ela escolher o barzinho pra eles ir Só pra começar a noite, pra mais tarde eles curtirem Tava todo empolgado, motel depois era o plano Pensando, maluco, é hoje que eu vou afogar o gano E ela escolheu o bar mais caro da cidade O golpe tava começando, mas ele não viu maldade Dinheiro não era problema, o cara era bom de dó Depois daquele barzinho ele só queria um ló Com aquele mulherão ele queria curtição E a mina também sabia que essa era a intenção Ela no barzinho por mensais conversava E o jeito dela ele só observava O uísque do mais caro, o Red Bull, ela pedia De repente ela falou Tá vindo pra cá minhas amigas E perguntou pro cara se podia chamar Na hora ele se tocou que nada depois ia rolar Duas amigas de Uber chegaram lá E nem que a mina pediu pra corrida ele pagar O cara já pensou, mano, essa mina tá tirando E ela não imaginava que o cara era mais malandro As mulher boa de copo só pedindo Heine Nas costas do rapaz elas bebiam à vontade A conta só subia toda hora na comanda Do nada elas pediram pra comer uma picanha 130 conto, o quilo é sério preço E as mulher pediram pra trazer dois quilos e meio Mas quando o garçom trouxe ela mandou colocar E embalar como quem tinha que elas iam levar Na casa das amigas ela disse que ia dormir Doido, pensa em uma raiva que o rapaz ficou ali O cara então pensou, vou me vingar dessa menina Tá querendo fazer o de trouxa junto com essas amigas Já mais de 500 conto a conta tava batendo Fora 25 reais do cover da banda lá dentro Ele pediu licença pra fazer uma ligação Foi com o celular lá fora pro causar do barulhão Na direção do seu carro ele foi devagar Deu no pé e deixou as mulher lá com a conta pra pagar Levou duas amigas pra com ela encher a pança Só marcou e encontrou com o cara pra que ele bancasse a conta Comentar aí quem concorda com a atitude do rapaz Que deixou a mulher era pra pagar os 500 reais E elas pediram dois quilos e meio de picanha Sendo que um quilo de picanha lá é 130 Imaginei dois quilos e meio E eu imaginei que ela pedia picanha Porque tava com fome e que eu ia comer Então todo mundo ia comer Mas não, ela quando viu o garçom chegando Já foi nas quentinhas As picanhas na quentinha Ela vai pra casa dela Pra comer E eu não ia comer nada E eu não ia comer nada